Gente, olha só que situação! Bombeiro na Praia Grande, dois bombeiros no pier, da Praia Grande, a praia lotada, e dois bombeiros no pier, e olha o tamanho da praia, sem nenhum bombeiro lá na ponta. Aí eu lhe pergunto, pra que bombeiro na praia? Pra ficar conversando no pier, dois bombeiros, aonde não tem risco nenhum, perigo nenhum, e os dois bombeiros conversando, é brincadeira, não é? É brincadeira o negócio desse. Aí vocês pegam a noção do tamanho da praia, lotada, na epidemia, lotada. E os bombeiros conversando, vê se pode um negócio desse. Ô prefeito, o que que tá acontecendo aqui, prefeito, com a nossa cidade? Meu Deus do céu, hein? Vê direitinho isso aí, tá difícil, hein? Dois bombeiros conversando no pier, e o povo a Deus dará, né? Salva vidas, o nome, né? Tá aparecendo não, viu?